Essa começa muito tempo atrás, em oásis do deserto, muito longe. Um lugar com mistérios, maravilhas e um templo de um deus oculto. O guardião deste templo era um homem orgulhoso. Ele não era rei, mas parecia ser um protetor de uma sabedoria sagrada. E este protetor tinha uma esposa, uma erudita, que passava os dias lendo tomos antigos e decifrando os segredos do deserto. Eles tiveram um filho juntos e pretendiam transmitir a ele todo o seu saber e aptidões. O menino seria uma união do amor deles. Mas então teve um dia que o rei daquela terra chegou para tomar o templo para si. O protetor resistiu. Na batalha que se seguiu, o menino foi morto e o templo foi tomado. Repletos de tristeza, o protetor e a erudita se separaram. Um rei que mata uma criança é um ergui. Eles tinham que matá-lo. Pois é. Mas por muito tempo, o protetor e a erudita seguiram caminhos solitários, buscando uma forma de vingar seu filho. Mas na solidão, eles encontraram apenas angústia e sofrimento. Isolados, só lhes restava chorar e fustigar o próprio destino. Depois de anos em vão, eles se reuniram mais uma vez para lamentar o fracasso. Eles se abraçaram como na juventude. E nesta reunião, perceberam o que estava faltando. Apenas a união que havia gerado seu filho levaria à vitória dos dois. Então o protetor ensinou a erudita a lutar, cavalgar e procurar. Enquanto a erudita ensinou ao protetor sabedoria e conhecimento profundo. Treinando e estudando, os dois se tornaram inseparáveis. Movendo-se, comendo, dormindo como um só. Nunca eram vistos sem o outro. Até que um dia, eles se encontraram na encosta. Tinham aprendido tudo o que podiam. Ela com ele, ele com ela. Neste momento, eles se beijaram e se separaram. Ela viajou para o leste e ele para o oeste. Nunca mais foram vistos. No entanto, dizem que uma vez por ano, duas águias se encontram naquele mesmo lugar, demorando-se a contemplar o mar. Os moradores da região gostavam de ver as águias, pois são um presságio, um símbolo de proteção. Eles se transformaram em aves, como o Opie em salmão. Talvez, outros dizem que as águias eram os filhos deles, nascidos de um amor que nunca resistiria. Mas, quem pode ter certeza? Que história comovente. Fantasiosa, mas muito sincera. Eu? Fantasioso? Todas as minhas histórias são, em sua maioria, verdadeiras.